Aí alguém vem perguntar pra mim, é pecado criar passarinho? Eu vou ter que responder segundo a Bíblia, não segundo o que ele quer que eu fale ou o que eu acho que é. O que é pecado? Errar o alvo. Pecar é desobedecer lei. Se você está criando passarinho sem autorização, você está desobedecendo lei, você está fora da Constituição, logo você está pecando. Não porque o passarinho está na gaiola, mas porque você está desobedecendo lei. Quem desobedece lei, peca. Então, criar passarinho sem autorização é pecado. Agora, aqui no Brasil existe uma lei que você pode criar passarinho autorizado. Você vai no Ibama, pega uma autorização e pode criar o passarinho. Quem está criando o passarinho na gaiola, bonitinho, direitinho ali, autorizado, não está infringindo lei. Logo, não está pecando. Não porque é Deus, porque é pecado, porque é Deus. Aí você vê Deus autorizando aqui lá na saída do Egito, o povo vai levar passarinho pra casa. Então, Deus está mandando o povo pecar? Está vendo como não é simples dizer é pecado ou não é pecado? Você está vendo como é muito comum pra mim dizer é pecado você fazer isso? Ou não é pecado você fazer isso? Você tem que fazer... Pode observar que todos os vídeos que eu fiz no Crente Raiz, eu tenho essa preocupação. Não de dizer o que querem ouvir ou o que eu acho, mas o que a Bíblia diz. Eu cheguei pra um pastor e ele estava conversando comigo e ele disse assim... Não porque Jesus disse que profeta de casa não tem honra. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Que história é essa que profeta de casa não tem honra? Onde que Jesus disse isso? Leia a Bíblia direitinho. Jesus estava ali pela Galiléia, Nazaré, sua região pregando ali. A oposição era grande. Os irmãos de Jesus vieram acreditar nele depois da ressurreição, gente. Um dia que eu queria pegar ele e amarrar, dizendo que ele estava doido. É só você ler os evangelhos que você vê isso. Não acreditavam em Jesus. Os irmãos dele... Jesus sofreu uma pressão em Nazaré, na Galiléia, por ali, na região lá. De maneira que teve uma época que ele teve que sair. Sai fora um pouco. Vai lá pra Banda de Cafarnaúm, pra aquela região lá. Depois ele volta. Quando volta, ele começa a pregar. E começa um murmúrio. Murmurando na mente dele. Não era nem falando. Ué, ele não é filho de Maria? O pai dele não é José, o carpinteiro? Os irmãos dele não estão por aqui? As irmãs dele não estão por aqui? Que autoridade é essa que ele tem? Que ele tem, que ele tem? Vem dizendo que é de Deus? Que é do céu? Que é filho... Ué, ele é filho de Maria, gente. Eu conheço ele. Eu vi aquele menino nascer. Estava lá, murmuração. Aí Jesus disse, por que vocês estão murmurando assim? Por que vocês estão pensando essas coisas aí? Arrasoando entre vocês essas coisas? Não há profeta sem honra. Vírgula. Jesus disse que profeta de casa não tem honra? Não. O que Jesus disse foi que todo profeta tem honra. Isso é afirmativo. É o contrário do que diz. É o contrário. Não, eu vou mostrar aqui. Eu vou ficar aqui até meia-noite. Mostrando pra vocês um monte de coisa que é contrário ao que dizem aí. Não há profeta sem honra, vírgula. Isso é afirmativo. Jesus está dizendo que não há profeta sem honra. O que Jesus disse foi que todo profeta tem honra. Depois disso, ele fez um comentário. A não ser que os seus não lhe valorizem. Isso não é afirmativo. Isso é um comentário. Condicional ainda, né? Abigail, vai ter programa amanhã? Três horas da tarde? Vai, pastor. Três horas vai ter programa. Afirmativo. Você está me afirmando que três horas da tarde vai ter o programa. Amém? A não ser que o fulano lá tenha febre, porque ele está meio febril. Possa ser. Ó, você não está afirmando. O que você afirmou pra mim é que três horas amanhã vai ter a entrevista. A não ser que está caindo aqui energia, viu? A não ser que falta energia, vai ter o problema. Você não afirmou que não vai ter. Você afirmou que vai ter. Depois disso, você fez um comentário. Se porventura falta energia...